E eu vou passar agora para a Carol para poder ficar feliz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos de tag diferente. Hoje a tag vai chamar a tag da colherzinha, colher, colherzona. E ai Naka, explica para nós como é que foi isso aí mesmo? A Solange vai trazer os ingredientes para a mesa para nós provarmos. Isso mesmo. Então gente, acontece o seguinte. Nós temos vários ingredientes separados para separar em outro local. Nós temos a Solange ou a Solange. Vem cá Solange. A Solange vai participar aqui. É isso ai Solange. Nosso canal ai para poder se apresentar. Então ela é quem vai trazer os ingredientes para nós. Então são vários ingredientes ai. Então o que acontece? Então a gente vai de bolhos vendados. A gente não vai estar dentro nada. Vai tampar o olho assim dessa forma aqui. E a gente vai pegar um papel que vai ser colherzinha, colher, colherzona. Aí quando a gente pegar e ver vai ter o ingrediente para a gente poder comer, degustar, para ver qual que é o gosto. E vamos ver né gente. Eu vou falar minha parte. Eu vou querer doce de leite. E você Carol? O que você vai querer me provar? Coisa ruim não. Eu gosto também. E o que você vai querer? Eu não quero. Não entendeu? Você não quer coisa doce? Você não é bom. Você é igual não. Então gente. Então vamos lá então para mais um vídeo para vocês. Espero que gostem. Então entra lá no meu canal regional do Aparecido. Curte e comenta. E também o Ná da Vida. Receitas com plástico que você mostrou. E não dá? Delicidades com Ná da Cléia. Isso ai gente. Todos os ouvintes vão estar na descrição desse vídeo. Vou botar aqui em baixo para vocês poderem curtir, compartilhar e completar. Não esqueçam gente. Nós queremos mais inscritos. Porque nós vamos fazer mais vídeos para vocês. Não sei. Não é uma ideia? É. Então vamos lá minha gente. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fechar os olhos. 2 2 3 2 3 2 3 3 2 o que é isso? Cureção! Então eu sei quem quer ver! Não, isso é errado aí! Não, é colher naval! Não, não! Não, não! Não, não! É colher naval! Meu Deus do céu! Viventa! Viventa! Não, eu quero mel! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Está bem bom! Está bem bom! Agora! Ouça os tambores! Eu que é meu amigo? Nossa coleção! Não, é! Nossa coleção! Não, não! 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 Nossa! Meu Deus do céu! Vamos lá, gente! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Você está entendendo? Tá entendendo? Ah! Oh, você linhenta! Ah, eu falam bem! Não, você está doido! Nossa! Ah, não! O que que é isso? É um bolinho de leite. Tem um bolinho de leite? Um, dois, três. E vai! Ai, meu Deus! Meu Deus, ela até quebrou. Ah, ah! Meu Deus do céu! Isso é muito ruim! Podia vir o meu agora, né? Um bolinho de leite. Como é que ficou bem, sabe? Nossa, meu Deus! Então, gente, olha... Então, beleza. Vamos fazer mais outro. Vai voltar para o próximo. Próximo! Vamos levar os outros. Vamos levar os outros. Vamos levar, né, gente? Vamos levar os outros. Vamos levar os outros. Bem bom, bem... O que é isso? Tira na frente. Tira uma sinal de sete. Descenda ela! Ah não! Ah não!!! De novo não! De novo! O que é a sua? Não, não. Não tem barulho. Tem barulho com o pé nesse aí. Você vai começar desse lado aqui. Você vai começar lá de lá. Tá doido, Adão? Meu Deus do céu, lá no meu bolso. Pode separar os 5 lins de água, hein, meu? 5 lins de água! Ah, não. Agora o que faz? Fica borracinho, então. Será? Tá bom pra ele. Tá bom pra limpar. Um, dois, três, e... Foi bom. Tá bom pra limpar. É pra cortar o vinagre. Tá bom, limpou. Foi bom, deu uma espada. Foi o seu. Pô gente, não esquecendo que toda essa nossa brincadeira que a gente tá fazendo, a gente tá pegando recomendações. Então a gente pesquisa no público, procura saber sobre esses ingredientes que fazem nossa saúde. Porque, gente, nunca brinca com um ingrediente que pode prejudicar a saúde. Sem permissão do seu pai também não. Isso, nunca faça sem permissão do seu pai. É verdade. Verdade. Então, gente, ó. Vamos lá, então. Pronto. 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 Pronto, pronto. Bronto. Eu dei curhano! Eu dei curhano! Pronto! Pega ele, eu vou abaixinho. Ah não, vai trazer a gente que é só me conheço, minha irmã não. Ah, você quer? Você quer? Você é doce, né, galera? Agora na creme, tem que ir pra ela, é veneno! Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Leite moça? Hmm, leite condensado, leite condensado. Ai, que desculpado. É água. Ah, naqueles, o seu colher tá murcher, não. Nossa. Será que dá água? É água, né, limpa? Tá branque, né? É. É água. É água? 1,2,3 e... Carol, você não tomou não, Carol? Que horrível! Olha! 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 Olha, olha! 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 Nossa! Nossa! Gente do céu! Essa nova que foi agora foi um vinaigre! Meu Deus do céu! Nossa! Ela tá queimando! Nossa! Ela tá queimando! 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 Olha queimando que você bebeu de uma bênção! Você fez carença! Nossa! Mas tava ruim demais! Demais! Meu Deus do céu! Tava muito ruim! Demais! Tava muito ruim! Muito ruim demais! Essas brincadeiras são muito sem dança! Deixa ela animar! O quê? Você tratou pra quem essa colher? Ah não! Não! Pra animar a brincadeira! O que é isso aqui? Não! Tem que não! Tem que não! A gente tem uma arma! Não! Você tem não! Você tá... É essa colher! Vamos mais pra próxima! Tenho que tampar o olho! Ai meu Deus! Tenho que tampar o olho mesmo?! Tem que tampar o olho! Não! Tem que tampar, meu Deus! Não! Não! Meu Deus! Meu Deus! Não! Eu até comi isso. Ai caralho. Ai, colher! Colher! Ai, meu, é colherzinha! Ai, meu! Isso aí, isso aí! Ah, não, que vai gostar do título. Já vem colher, hein, gente. Ai, graças a Deus. Duas, você acaba vendo mais uma vez. Você é colherzão? É! Essa colher vai ser a colher de calô, né, gente? Vem, 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 vem! Nossa, meu Deus do céu. O que é isso aí? Isso aí tá vazinho. Essa colher sua tá vazinha. Mostra dessa colher, gente. Nossa, já tá com a colher, gente. Nossa, já, hein, cara? O que é isso aqui? Toma, tem que tomar. Tem que tomar, tem que cheirar, não. Não. É bom com o estômago. É, tem que tomar. Agora eu fiz caneta. Eu odeio cultura, hein. Não é gordura? Isso é azeite, né? Pois é. Isso, Elinha, a gente descobriu o seguinte. E não coloca assim, não tá nada, não, meu amigo. Aí ela descobriu o seguinte. E ela ficou só aqui hoje, hein? Só. Meu Deus do céu. Esse aqui foi bom, hein? Melhor pro vinagre tava. Nossa, gente. Pelo amor de Deus, aqui, vinagre ali. Pô, vai que doce. Não, não tentei não, gente. Tinha que voltar pro laburo, hein? Tinha que tá doido. O que vai vir agora, Carol? O que que será? Tem que ser um doce, né, gente? Tem que ser um doce, né, gente? Tem que ser um doce, né? Tem que ser um doce, né? Tem que ser um doce. Tem que ser um doce. Doce, doce, doce. Tem que ser um doce.